Eu É tudo que eu sonho, é tudo que eu quero Sem você nada faço, eu me desespero Vem pra mim Eu e você, somos feitos um pro outro Quando a gente ama tem que perdoar Pra ser feliz, tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Eu e você, somos feitos um pro outro Quando a gente ama tem que perdoar Pra ser feliz, tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer, não sofrer Eu Fico pensando no que você fez Vou te dar uma chance mais uma vez Oh meu bem Pra ser feliz, tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Eu e você, somos feitos um pro outro Quando a gente ama tem que perdoar Pra ser feliz, tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Pra não sofrer Não sofrer Eu e você, somos feitos um pro outro